A Mágica está no ar, como eu gosto do inverno maravilhoso. Está nevando, está nevando, está nevando. Olha toda essa neve. Ei, Lucy, está começando a nevar. Não te parar. A minha irmã quer que... Como eu falo com os flocos de neve? Individualmente ou coletivamente? Só fale normalmente, com autoridade. Eles não estão ouvindo. Eu trouxe alguns para dentro. E? Você vive dizendo que eu deveria ter um hobby. Bem, eu achei um hobby. Eu acho que vai ser legal começar uma coleção de flocos de neve. Eu tenho alguns bem bonitos nessa caixa. Não dá para guardar flocos de neve em uma caixa, seu bobo! Não dá? Eu pensei no que você disse. Sabe, sobre não guardar flocos de neve em uma caixa. Você vai ficar feliz em saber que eu soltei todos eles. Por que eu tenho a sensação que alguém acabou de jogar uma bola de neve em mim? Mesmo que ela só passe de raspão no meu gorro, eu vou pegar a pessoa que jogou, arrancar a cabeça dele e rolar pela neve. Depois eu vou fazer o mesmo com o corpo quebrado dele. Vou empilhar duas bolas de neve para fazer o boneco de neve mais ridículo que todos já viram. E ninguém vai saber que ele está lá dentro. Esperto! Muito, muito esperto! Me sinto dividida entre o desejo de criar e o desejo de destruir. Talvez seja porque eles me lembrem de pessoas que eu conheço. Eu vou tentar outra coisa. É, isso também é legal. Eles são coelhinhos de neve. Eles são muito bonitos. Eu gostei deles. Eu posso te ajudar, Lucy? Não! Você não pode me ajudar! Saia logo daqui! Faça suas próprias coisas! E não me incomode nunca mais! Você me ouviu? Às vezes, os irmãos mais novos nos irritam muito. Não! Não! Tá-dá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.